Vou mostrar para vocês a qualidade desta câmera traseira, entra em ação, então tudo funcionando direitinho, é uma central completa. Equipe Erdison Auto, muito boa tarde. Pessoal, trazendo para vocês mais uma novidade, veículo BMW X1, ano 2014. Este carro, ele vem com uma gaveta aqui na parte inferior, um porta-objeto, e com rádio, esse sistema de rádio original na parte inferior, os comandos aqui do ar-condicionado, tudo normal. O que acontece? O nosso cliente fazia falta conectividade, então ele já viu outros vídeos de BMW no nosso canal aí no YouTube, ligou para nós e falou, eu tenho uma X1 2014, ela não tem a tela e tal, o que fica bom? Então ele trouxe o carro para nós, nós entendemos aí o que era importante para ele e para a esposa usar, os dois usam o veículo em conjunto. Necessidade, como a maioria das pessoas, os clientes hoje precisam da conexão, conectividade com CarPlay e Android Auto, e também câmera traseira, que esse veículo não possuía câmera traseira, apesar de ter os sensores, sensor dianteiro e traseiro, esse carro já tem de fábrica. Então, para o que eu passo, eu vou avançar o carro um pouquinho para frente aqui, para demonstrar para vocês a qualidade desta câmera traseira. É uma câmera traseira com qualidade HD, alta resolução. Olha só, então aqui você vai observar o alinhamento do para-choque, e a qualidade é uma câmera que tem um ângulo de 170 graus, bem amplo, mostrando bem aí a posição do para-choque, o alinhamento de distância e etc. O sensor sonoro de fábrica entra em ação, então tudo funcionando direitinho, mantendo toda a originalidade, e com a conexão do Apple CarPlay e Android Auto 100% touchscreen. Essa é uma tela Full HD, com conexão sem fio, eu estou conectando aqui o meu iPhone via Bluetooth. Você vai também poder usar o seu smartphone Android sem fio também. Criamos uma entrada USB aqui na parte inferior, para você poder pôr um pendrive com vídeos. Se você quiser assistir vídeos desse pendrive, músicas, também você vai poder ouvir. Todo o comando de volante aqui na parte de som foi mantido, nada deixou de funcionar no BMW, tá certo? E aqui você tem o menu desta central, com opção de TV a MFM. É uma central completa, mantendo toda a originalidade do carro, tá? Isso é muito importante, tá certo? É um carro que o nosso cliente é apaixonado por esse carro, ele tem outros carros. Está muito novinho esse BMW X1, apesar de ser em 2014, pouquíssimo rodado, e num estado de conservação incrível. Então, sempre nós buscamos entender a necessidade do nosso cliente e trazer qualidade de equipamento, qualidade de uso, praticidade de função, trazendo sempre solução para os nossos clientes. Para você, muito obrigado por curtir nossos vídeos, nosso canal, muito obrigado por se inscrever e ficar sempre aí recebendo nossas novidades. Obrigado por curtir nossos vídeos também, ok? Equipe de som alto, mais uma vez então, demonstrando aí para vocês, BMW X1 ano 2014. Beijamos a você e toda a família, uma excelente tarde e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.